A pesca sempre esteve presente na vida do homem, seja como sobrevivência ou esporte. Entretanto, junto com seu desenvolvimento, o homem foi esquecendo de cuidar da manutenção e renovação de seus recursos naturais. Cada vez mais, as pescarias se tornam difíceis e o pescador se distancia dos centros urbanos para obter melhores resultados. Hoje em dia, como alternativa para o pescador amador, está o repovoamento de rios, represas e afins, com espécies esportivas e que se adaptam bem em seus novos habitats. Sobre uma dessas espécies esportivas realizamos o nosso vídeo. Procuramos mostrá-la em seu ambiente natural, a bacia amazônica e também em local onde foi introduzida. O tucunaré pertence à família dos ciclídeos e é peixe de lagos e águas calmas. É carnívoro e, dentre suas inúmeras qualidades, tem a de ser inimigo natural da piranha e, por isso, fator de equilíbrio em regiões e locais onde coabitam. Existem várias modalidades de pesca, mas neste caso iremos apresentar apenas aquela praticada com iscas artificiais. Consideramos esta modalidade a mais emocionante e esportiva. Além de ser a mais limpa, é a que menos prejudica o peixe, caso o devolvamos às águas. Numa pescaria com iscas artificiais, temos que estar preparados com vários tipos de iscas, de diversas ações e cores, para descobrirmos qual o tipo que melhor resultado oferece num determinado dia, hora e local, embora estudos afirmem que a maioria dos peixes não vêem cores e sim variações entre o branco e o preto. Na realidade, quando o peixe está comendo, qualquer isca que lhe seja oferecida é aceita sem grandes cerimônias. Entretanto, é fundamental que se imprima a isca artificial, movimentos que se assemelhem às ações naturais de peixes de verdade. É necessário dar vida às iscas artificiais para provocar o ataque. Para facilitarmos a troca constante de iscas, utilizamos uma presilha que deve ser solidamente amarrada à linha. No máximo 0,40, para não comprometermos a ação das iscas e tampouco rebocarmos o peixe. Normalmente, acoplamos essa presilha a um girador. Um dos aspectos importantes a considerar é o nó utilizado, uma vez que existe uma infinidade de tipos, cada qual preferido por um pescador em particular. Mas o fato é que realmente existem nós que oferecem maior resistência e segurança. Vejam como é feito um desses nós, famoso por sua simplicidade e resistência. A CIDADE NO BRASIL Outro fator importante refere-se ao equilíbrio do equipamento usado. Deve-se usar varas leves e de ponta dura, com molinetes ou carretilhas compatíveis em tamanho e peso. Voltando às iscas artificiais, existem basicamente três tipos. De superfície, meia-água e profundidade. No presente caso, utilizamos plugues de superfície, meia-água e spinners. Chamamos de plugues todas as iscas que tenham o formato e aparência de pequenos peixes e mostraremos apenas os tipos aqui utilizados. Hélices. Nadam imitando o ruído de pequenos peixes ou insetos debatendo-se na superfície. São excelentes para levantar cardumes. Seu trabalho pode ser feito com golpes curtos e secos de ponta de vara, e também variando-se a frequência desses golpes com recolhimentos de maior amplitude. Nadam sempre na superfície. Headfin. Nadam pouco abaixo da superfície quando em recolhimento uniforme, sugerindo peixe em fuga ou simplesmente nadando. Para maior eficiência, deve-se trabalhar inicialmente com golpes curtos e secos, com uma isca quase não saindo do lugar, para só depois efetuar o recolhimento com novas paradas ou não, a critério do pescador. Nada em zigue-zague imitando o pequeno peixe à cata de alimento. É muito versátil. Imprime-se esse movimento com pequenos toques de vara à medida que se recolhe a isca. Nadam sempre na superfície. Spinners. São colheres giratórias em torno de um eixo que são recolhidas uniformemente, imprimindo uma vibração e movimentação que atraem os peixes predadores. Podemos usar também pequenas colheres comuns, como no presente caso. Agora estamos prontos para a pesca do tucunaré com isca artificial, faltando apenas a regulagem da frição. Por tratar-se de peixe que habita e procura alimento em lugares cheios de tranqueiras, como tocos, aguapés, galhadas, capim, barrancos de pedras e locas, aconselhamos a regulagem da frição mais apertada, uma vez que o tucunaré tem como característica uma forte arrancada inicial. A primeira parte de nossa pescaria foi feita no rio Guaporé, em Rondônia, um dos habitats naturais do tucunaré, a oeste da encosta setentrional do planalto central brasileiro. De clima tropical e índice pluviométrico bastante elevado, Rondônia apresenta abundantes florestas tropicais, que lamentavelmente vêm sendo dizimadas pelo desmatamento sem critério devido à exploração da madeira. Quanto ao rio Guaporé, nasce na Serra dos Parecís, em Mato Grosso. Corre na direção noroeste, servindo de fronteira entre Rondônia e Bolívia, e percorre nesse caminho 1.800 quilômetros. É afluente da margem direita do rio Mamoré, que junto com o rio Beni, irão mais tarde formar o rio Madeira. Situado a aproximadamente 2.800 quilômetros de São Paulo, o melhor ponto de apoio e local de mais fácil acesso para a realização dessa pescaria é o Hotel Cabanas do Guaporé, a partir da cidade de Vilhena, a 700 quilômetros de Porto Velho e Cuiabá. De Vilhena até o pesqueiro, o trajeto pode ser feito por rodovia, passando pelas cidades de Colorado do Oeste e Cerejeiras, numa distância total de 170 quilômetros. O que você quer dizer o país? O que você quer dizer o país? O que você quer dizer o país? Abertura A pesca do tucunaré é praticada nas baías de águas mansas que mantêm ligação com o rio, mesmo no período da seca, num silêncio só quebrado pelo trabalho da isca na água e pelo canto dos pássaros. Os arremessos são efetuados sempre em direção do barranco, procurando galeadas, pedras e outros obstáculos, locais onde ficam os tucunarés em sua busca por alimento e proteção. É importante termos sempre a bordo um pulsar, que nos auxilie no embarque do peixe, principalmente se não queremos feri-lo. Alguns pescadores costumam segurá-lo pela boca, mas pode existir o risco de um acidente. Com pulsar, os riscos são minimizados, além de facilitar sobremaneira o seu embarque. Evidentemente, nem todo arremesso significa uma captura. Mas qualquer ação, por pequena que seja, é suficiente para acelerar a pulsação do pescador. Um, 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 um Estou pegando o peixe. Estou pegando o peixe. Estou pegando o peixe. Estou pegando o tucunaré quando diz, de 5, 10 ou 20 metros, parte o tucunaré deixando na superfície um risco, uma impecável reta, como se houvesse sido traçada por meio de régua. E tão rápido é, que nunca pude acompanhar com uma vista a progressão desse traço. Você viu o corrido que deu para pegar e saiu debaixo desse capim? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. É. Eu vou pegar o galã, né? A época ideal para a pesca do tucunaré é na vazante. Quanto mais baixo o nível das águas, maior a possibilidade de capturá-lo, pois na cheia ele se abriga na mata inundada onde encontra alimento abundante, tornando difícil o acesso para o pescador desportivo. É ainda nessa época que as praias vão aparecendo e oferecendo toda a sua beleza e brancura até o fim do ciclo da seca e início do novo ciclo das cheias, quando novamente irão desaparecer sob as águas até a próxima temporada. Embora o tucunaré seja uma das espécies mais procuradas pelo pescador amador da bacia amazônica, outros peixes também proporcionam grandes emoções devido sua esportividade, entre eles o apaiari, cuja pesca também é efetuada nas águas calmas das baías. E aí e aí e aí Isso aqui não dá para rogar. Pode pôr. Outro peixe que oferece uma boa briga é a cachorra, que prefere as águas rápidas dos rios e corredeiras. Puxa pôr, leva mesmo. Briga melhor que com o naré. Puta! Manobra o barco aí para mim. Já está na traseira. É, viranha? Não entendi, de cachorro vem viranha. Mas eu vi a cachorro, uma puta de uma cachorrona. Puta viranha. Puta viranha, hein? É. Não era bem que o menino... Bicuda? Não. Cachorra. Quem delas está um magico. Como é assim, não é. Pôr, hein? Foram pela barriga. Pela barriga? É. Capona, eu não acredito. Capona, eu não acredito. Não acredito. Eu vou correr lá pra cá. Música Música Pega o equipador aí, me ajuda Música 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 É grande o número de baías formadas pelo rio Guaporé, tanto em sua margem brasileira como em sua margem boliviana, todas propícias à pesca do Tucunaré. Entretanto, a distância entre essas baías e o rio principal varia bastante, criando uma atração adicional para o pescador, que é o passeio através dos igarapés para atingir as baías mais distantes do rio. No destaque, damos uma ideia da formação dessas baías e suas ligações com o rio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Observem o ataque de um cardume a uma redfin. É sempre agradável na vida. Nós podemos navegar pelo rio Guaporé em busca de seus pesqueiros, às vezes por grandes distâncias sem necessidade, pois a pesca é sempre farta em toda sua extensão. Pelas características de sua mata fechada, é muito difícil observarmos sua fauna terrestre. Mas se estivermos atentos ao ambiente que nos cerca, de vez em quando podemos ser visitados por simpáticas ariranhas, nossas concorrentes nessa pescaria. A CIDADE NO BRASIL Estamos agora na represa de Itumbiara, entre Minas Gerais e Goiás. Iniciada em 1979 e formada pela bacia do rio Paranaíba. Nesse local foi introduzido o Otucunaré, em que mostrou perfeita adaptação ao novo ambiente. Haja visto a quantidade e tamanho dos peixes hoje existentes, embora com sua população em declínio devido à pesca predatória efetuada por profissionais. Em Itumbiara, a infraestrutura é mais precária. Aqui, o pescador tem que possuir seu próprio motor e barco, além de ser seu próprio guia na localização dos pesqueiros, que variam também de acordo com a época do ano e a altura das águas. O motor elétrico é essencial na movimentação silenciosa quando dá chegada ao pesqueiro. Em Itumbiara usamos apenas iscas de superfície, principalmente do tipo Devil's Horse. em Itumbiara usamos apenas iscas de superfície 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 de Tchau, tchau. 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 Quando o pesqueiro é uma grande bauleira, não devemos desprezar nenhum topo, pois existem pontos específicos que rendem mais que outros. Tchau. 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 acompanhando uma isca e somente no último momento percebemos a sua presença. Observe o peixe embaixo da isca. A CIDADE NO BRASIL Retornamos ao pesqueiro original após o devido descanso. Mais uma vez ressaltamos a necessidade de varrermos toda a área para a localização e marcação dos pontos, pois embora todos pareçam iguais, o importante é o que não vemos. É a tranqueira que está abaixo da linha d'água. Estamos usando agora uma isca tipo Baby Zara, modificada para a hélice. Baby Zara, visualize! Vejam o detalhe da isca na boca do peixe. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.